O traidor abateu uma criança Klingon, meu filho. Ele teria assassinado sua chanceler se coxa não tivesse interferido. O líder da casa cortou sua vida para defender a minha. Uma casa defendendo a outra. O sacrifício dele é uma lição para todos nós. E eu também me sacrifiquei. Vou gerar um filho apenas uma vez. Agora. Vocês são meus filhos. Enquanto eu criar esta família para a grandeza. Não se refiram a mim como chanceler. Pois eu mereço um título mais feroz. De agora em diante, podem me chamar de mãe. Não se refiram a mãe. Não se refiram a mãe. Legenda Adriana Zanotto